Aqui se lança a tese da desmistificação da projeção do rural fixo, de uma juventude que deveria visar estritamente a um futuro no campo, construindo-se um cenário em que a juventude rural é protagonista não só em espaços rurais, mas no cenário urbano e político. Propõe-se então desbancar a noção da juventude rural tutelada, suplantando a proposição positivista que vê as ambições dos jovens e o papel das políticas públicas direcionadas a ações voltadas à questão produtiva. Ao negarmos tal entendimento, desnuda-se o fato da flagelação da família rural ao imputar-se uma força de coação, um mote discursivo em torno de que o problema da sucessão rural inviabilizaria a reprodução social da agricultura familiar. Ficou interessado nesse tema? Esse é o capítulo do livro A Juventude Rural em Ação, dos autores Ezequiel Redim, Wilson Santos e Paulo Roberto Cardoso da Silveira. E ele está no livro O Rural Contemporâneo em Debate, temas emergentes e novas institucionalidades. Se você quiser acesso, coloca Eu Quero nos comentários que eu mando o link gratuitamente para você. E aí